A cunha menino, que beleza, a cunha ali dentro, a cunha ali fora, a cunha ali dentro, a cunha ali fora, porque vai começar as 69, as 69 melhores piadas do Tom em volume 22, dois patins na lagoa, é uma piada encangada na outra pra você se divertir meu filho, muito, 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 então por favor, por gentileza, por abiséquio, já se inscreva no canal se você não for inscrivinhado, deixa o seu like, ativa o sininho, que é muito importante pra nós crescer aqui no YouTube, tá certo? Por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra ajudar nós, beleza? E vamos dar muita risada se você tá ouvindo aí pela sua plataforma de áudio favorito, também se inscreva aí do Tom e dos Coros Podcasts, beleza? Vamos embora, vamos dar muita risada, porque aqui é uma piada encangada na outra, é as 69, as 69 melhores piadas do Tom em volume 22, a cunha ali dentro, a cunha ali fora, vai menino! Rapaz, ó, e coisa de advogado é um negócio de lascar, ouviu, eu fui assistir um júri, rapaz, era um advogado de doutor João, é, doutor João tava lá, com aquele, sem pescoço, daquele, de manter ele todo, né, e ele com aquele negócio, a tecnologia dele, aí foi logo dizendo ao juiz, o orifício circular corrugado, localizado na parte inferolombada, região glútea do indivíduo, este se encontrando momentaneamente em situação de alto grau etílico, deixa de estar em consonância com os dictames previstos na lei, inclusive referentes ao direito individual de propriedade, aí ninguém entendeu nada, aí eu me levantei e traduzi, ele só queria dizer, doutor juiz, que de bebo não tem dono, Pum, rapaz, uma sexta-feira, 13 de agosto, né, o marido sai de casa, quando chega em casa, todo derrubado, hum, e triste demais, a mulher olha pra ele e diz, nossa, meu amor, que cara é essa? Ele diz, não, eu perdi tudo, perdi tudo que nós temos no jogo de cata hoje, ela diz, tá vendo, seu desgraçado, eu não avisei pra você não jogar hoje, hoje é sexta-feira, 13, rapaz, dá um azar danado, aí ele olhou e disse, é, E o cara que ganhou de mim, por acaso, tava jogando no sábado de aleluia? Pum, rapaz, o caba toda tarde, quando voltava do trabalho, né, que ficava lá no ponto do ônibus, passava um caba numa bicicleta e gritava, aí, corno manso! Aí ele não aguentou não, foi pedir explicação à mulher dele um dia, né, depois de uma semana desse negócio, foi lá pedir explicação à mulher dele, disse, não se preocupe não, meu bem, Isso deve ser algum desocupado que faz isso com todo mundo que fica lá no ponto do ônibus. Aí, no dia seguinte, rapaz, o caba tava lá, quando ia saindo do trabalho, chegou no ponto do ônibus, aí o caba passou na mesma bicicleta e gritou, Aí, corno manso, além de corno, é fofoqueiro, né? Aí o cara se candidata pra ir entrar na marinha, né? Aí o oficial vai lá, o sargento, né, vai fazer as perguntas e diz, É, é, você sabe nadar? O caba diz, não, essa é boa. Como é que o caba que não sabe nadar, rapaz, quer entrar na marinha? Aí ele disse, ó, gente, na marinha não tem navio não, é? Rapaz, o moleque sininho era desmantelado demais, né? Ele chegou no quarto, rapaz, da mãe do pai dele, olhou pelo buraco da fechadura, que tava lá no maior amasso do mundo, aí olhou e pensou assim, disse, e eles ainda reclamam que eu chupo o dedo. Tome, rapaz, e um torcedor do Vasco, encontra um gênio, né, da lâmpada e tudo aí, aí abre lá, esfrega a lâmpada, aí disse, vamos, rapaz, você tem direito a um pedido. Aí ele olhou, seu gênio, eu estou com tanta saudade da minha mãezinha, rapaz, que ela morreu, se foi. Aí o gênio disse, não, ressuscitar os mortos, não, isso aí é muito difícil. Aí ele disse, ah, então tá bom. Aí o gênio disse, faça outro pedido. Ele disse, então, eu queria, assim, já que eu não posso ter alegria de ter minha mãe, eu queria ver o meu Vasco campeão do mundo, né? Como é o nome da sua mãe mesmo? Aí a mulher entrou na farmácia e chegou pro farmacêutico e disse, moço, eu queria estriquinina, o senhor tem aí aquele veneno? A farmacêutica disse, mas a senhora quer estriquinina? Pra quê, minha senhora? Pra que finalidade? Isso aí é pra dar pro meu marido. Só, olha, infelizmente eu não posso vender aqui, veneno, pra essa finalidade, não. Ela disse, não, ele disse, não, de jeito nenhum. Ela abriu a bolsa, tirou um retrato do marido dela, fazendo sexo com a mulher do farmacêutico. Entregou pra ele, ele olhou assim e disse, se eu não sabia que a senhora tinha receita... É, rapaz, o cara morava ali no bairro da Liberdade, em São Paulo, aí levou o filho, né? Depois que o menino tinha nascido, um mês depois, levou o filho pro doutor. Chegou lá no doutor, aí disse, doutor, olha aqui, eu acho que meu filho tem algum problema, porque já tem um mês de nascido, doutor. E ele ainda não abriu o olho. Aí o doutor olhou, examinou o menino, aí olhou assim e disse, olha, meu caro, sinceramente, eu acho que quem tem que ter o olho aberto é o senhor, viu? Esse menino é filho de japonês. É, rapaz, e na sala de aula a professora chegou e disse, olha, você estudinho, escreva uma frase aí, uma redação, sobre o tema seguinte, o primeiro tema é monarquia, o segundo é sexo, o terceiro é religião e o quarto é mistério, tá certo? Quem terminar essa frase primeiro, tá dispensado, já pode sair da aula de hoje. Mas menino, em cinco segundos, sininho terminou e entregou pra professora. A professora, sem acreditar, olhou assim, aí foi ler a redação do moleque. Aí olhou lá, tava na frase, mandaram a rainha tomar no fiofó. Meu Deus, quem terá sido? É, rapaz, e Valdir, um amigo meu, tava muito preocupado porque toda vida que ele chegava em casa e depois de 30 anos de casada, a mulher ficava dizendo que tava com dor de cabeça, com enxaqueca, aquela confusão, cachorro da mulher. Enquanto foi um dia, ele inventou uma novidade. Chegou em casa, a mulher tava dormindo e ele enfiou dois comprimidos de aspirina na boca da mulher dele. A mulher acordou na mesma hora. Sabe é isso? Sabe é isso que você botou na minha boca? Calma, minha filha, isso aí é dois comprimidos de aspirina que eu botei na sua boca. Mas botou um comprimido de aspirina na minha boca, pra quê que eu não tô com dor de cabeça nem nada? Ele disseram isso mesmo que eu queria saber. Vamos embora, toma o enrola, toma o enrola. Acunha, rapaz, e essa é pra você pensar, essa é pra você pensar. Era uma vez um santo, um santo, ele era um santo muito preocupado porque ninguém rezava pra ele. O pessoal rezava pra São Pedro, São Jorge, São Damião, Santo Antônio, mas pra ele não rezava. Aí ele pegou, pediu uma reunião com Deus. Aí chegou, aí Deus recomendou a ele que ele mandasse fazer uns cartões de visita e saísse distribuindo pelo mundo, né? Só não distribuísse pra os cornos, os boiola e as mulheres e face, as mulheres de vida face, né? Aí, porque esse pessoal sempre criava problema lá no céu. Aí lá vai a pergunta aqui da pesquisa. Qual era o nome desse santo? Sabe não? Pensa mais um pouquinho. Pensa mais um pouquinho. Pensa mais. Tu não recebeu o cartão, não, né, rapaz? Acunha, rapaz, e na sala de aula a professora chegou, quando foi entrando a professora Terezinha escorregou. Escorregou, rapaz, e levantou a saia, aquela confusão. Ela se levantou, pegou os livros, arrumou assim. Aí olhou pros alunos, todos se ajeitando, todos envergonhados. E os alunos todos rindo. Ela olhou e disse, Luizinho, o que foi que você viu? Eu disse, os seus joelhos, professora. Quinze dias de suspensão, pode ir-se embora. E você, Carlinho, o que foi que você viu? Eu vi as suas coxas, professora. Olha, trinta dias de suspensão, pode ir-se embora, um mês. Vai, vai, vai. Sininho, o que foi que você viu? Aí o moleque sininho pegou os cadernos, botou debaixo do braço e disse, Bom, galera, até o ano que vem, viu? Eita, rapaz, acunha. E aí a professora Terezinha chegou na sala de aula e foi logo perguntando pros alunos. Disse, atenção, Joãozinho, venha cá, por favor. Me diga uma coisa, eu quero que você diga um verbo. Aí o moleque, lá do Nordeste, né, olhou e disse, bicicleta. Disse, meu filho, não é bicicleta, é bicicleta. E bicicleta não é verbo, não. Flavinho, me diga você um verbo. Isso é prástico, professora. Meu filho, não é prástico, é plástico. E plástico não é verbo. Deixa eu ver sininho, você sabe sininho, um verbo? Eu sei, professora, eu sei. Ah, pois me diga um verbo aí. Isso é hospedar. Ah, meu filho, muito bem. Já que você sabe o verbo, faça uma frase com o verbo hospedar. Hospedar da bicicleta são de prástico. Tacunha ali dentro, tacunha ali fora. É, rapaz, e o vendedor? O vendedor chegou na casa de uma senhora, bateu na porta. Aí a mulher abriu, ele chegou e disse, ô, minha senhora, por gentileza, eu estou aqui vendendo enciclopledia baixa para a senhora. Muito boa essa enciclopledia. A senhora vai aprender muita coisa. A mulher disse, meu senhor, eu não quero, não. Ele disse, eu também vendo computador. A senhora vai entrar na internet, no mundo atual. Ela disse, eu também não vendo, não quero, não, meu filho. Eu não gosto de comprar essas coisas, não. Sim, uma bateria eletrônica para a senhora tocar em casa, 99 ritmos diferentes. Meu filho, eu não quero, já falei que eu não quero. Homem, então vamos fazer o seguinte, para se livrar de mim, porque a senhora não compra pelo menos um sabonete desse aqui. Ela disse, ah, eu vou comprar. Me dê dois logo, que é para eu me livrar do senhor. Muito obrigado, madame. É isso mesmo que eu estou vendendo. São cinco reais. Muito obrigado. É, rapaz, a cunha ali dentro, a cunha ali fora, e dois ginecologistas conversando. Dois ginecologistas, dois doutores conversando. Um chegou e disse, mas rapaz, eu vou dizer um negócio a você. Ontem eu atendi uma paciente, você não vai nem acreditar, rapaz. Eu atendi essa paciente, e o negócio dela, a tampa da chaleira dela, rapaz, parece um melão, rapaz. Aí o cara disse, um melão? Impossível, meu amigo. Nem negócio desse tamanhão. Eles homens, quem foi que falou em tamanho aqui? Eu estou falando em sabor. É, rapaz, e o paciente? Chegou no médico, o médico começou a examinar ele, examinou para lá e para cá. Aí depois o doutor olhou para ele e disse, eu sinto muito, eu sinto muito, mas o senhor só tem três meses de vida. Aí o paciente ficou triste, aí começou a reclamar e disse, mas não pode ser, doutor. É tão pouco tempo de vida, eu não vou nem conseguir pagar o senhor nesses três meses. Aí o médico disse, não, não tem problema não, eu vou lhe dar mais três meses, pronto. Macunha, desmantelado, rapaz. Aí o caba matuto brasileiro, não pode ir para os Estados Unidos sem saber falar inglês não, porque o caba se lasca, né? O caba chegou, foi para os Estados Unidos, aí chegou lá com cheio de dinheiro, tinha ganhado um dinheiro bom no Brasil. Quando chegou lá, rapaz, foi visitar primeiro Bosto. Bosto, né? Aí passou uma semana lá em Bosto, era aquela dificuldade, sem saber falar inglês, não se relacionava com as pessoas. Aí ele chegou na agência de viagem, um mês depois, não aguentou mais. Aí olhou para a recepcionista e disse, só aí, cansei de andar nessa tarde Bosto. Agora eu quero ver Chicago. Acunha, menino, rapaz. E lá em Picuí tem um moleque Sininho, que tem uma irmã muito gostosa e bonita, aprumada, né? Aí chegou um paulista daqueles cabas todos, aí, e aí, mano, tal, beleza? Aí ficou doidinho pela irmã de Sininho. Aí estava na esquina uma vez, Sininho ia passeando com três porquinhos que ele criava, aí ia passeando assim, e o paulista olhou e disse, aí, mano, beleza? Sininho disse, beleza. Me diga uma coisa, passeando aí com os porquinhos, esses porquinhos tem nome, né? Sim, claro que tem. Esse aqui é sua tia e sua avó. Aí ele disse, ah, minha tia e minha avó, mano, já sei, esse outro aí deve ser sua mãe, né? Não, 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 não. Esse outro aqui é macho. Esse outro aqui se chama seu pai. Sua mãe, meu pai com meu ônibus. É, meu filho. E por causa desse negócio de CD pirata, rapaz, agora o pessoal, os artistas, estão tudo gravando junto, é? Estão gravando junto. Por exemplo, Marisa Monte e Tiririca gravaram CD junto. Olha a música. Florentina, I love you. Florentina, I love you. Florentina, I love you. Florentina, I love you. É, e também Rony Von e Bruno e Marrone gravaram junto, olha só. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cabra carente. Eu dormi na praça, no mesmo banco, nas mesmas flores, no mesmo jardim. É, meu filho. E Chico, rapaz, chegou pra Mané Potência que tava mordido com o doutor que tinha lá na cidade, tinha atendido mal a mulher dele. Aí olhou assim, disse, ô, Mané, me diga uma coisa, rapaz, tu sabe por que que os doutor, na hora que faz a cirurgia, eles ficam com aquela máscara na cara. Mané disse, olha, eu acho que é das duas umas, viu, Chico? Das duas umas o que, rapaz? Olha, eu acho que é das duas umas. Primeiro, ele usa aquela máscara porque se a cirurgia der certo, é pra esconder a vergonha que eles têm de cobrar tão caro. E segundo, se a cirurgia der errado, é pra eles não serem reconhecidos depois. a cunha ali dentro, a cunha ali fora, a cunha ali dentro, a cunha ali fora, rapaz. E a véia, rapaz? O marido morreu, aí a véia foi lá no doutor pra preencher o atestado de óbito, né? Aí o doutor disse, é, a senhora quer que eu bote aqui o quê no atestado de óbito? Ela disse, olha, doutor, bota aí, é que ele morreu de gonorréia, pode? O doutor disse, gonorréia? Mas eu não posso botar não, ele morreu de diarreia, minha senhora. disse, não, doutor, mas eu prefiro que ele seja lembrado como um homem bom de cama, é melhor do que ser lembrado como um grande cagão, que ele sempre foi. É, meu filho, é desmantê-lo mesmo, rapaz. O cara chegou no doutor depois de ter feito uma cirurgia, depois de ter sido operado do coração, né? Aí disse, e aí, e aí, doutor? Eu tô ótimo? Como é que eu tô? O doutor disse, rapaz, o senhor está ótimo, o senhor tá muito bem. E eu já posso voltar? Ah, fazer Sérgio, dar uma transadinha, doutor? Olha, o senhor pode, agora, por favor, só faça o amor, o Sérgio, como diz o senhor, com a sua mulher, porque eu não quero que o senhor se emocione muito, não, viu? Acunha, menina, é desse jeito, rapaz, a mulher chegou pro marido, tava passeando pela rua, aí disse, meu marido, meu marido, me dê uma moeda aí. Disse, pra que você quer uma moeda? Não, é pra dar pra aquele ceguinho que tá ali, ali com aquela bengala de óculos escuros, sentado na calçada. Ele disse, e por que você vai dar uma moeda pra ele? Não, é porque ele me pareceu muito necessitado, na hora que eu passei o outro dia ali, ele olhou pra mim e disse, pelo amor de Deus, minha bela senhora, me dê uma moedinha. Aí o marido olhou, disse, ele disse, bela senhora? Sim, ele disse, bela senhora. Some, então tomo logo duas, porque esse caba deve ser cego mesmo. A cunha, menina, rapaz, aí o caba chegou numa festa, aí encontrou com o médico, aí apresentaram ele ao médico, doutor, na festa, aí começaram a conversar, conversa vai, conversa vem, o médico chegou pra ele e disse, eu não já tirei as suas amídlas, não? O caba disse, não, doutor, eu ainda tenho as minhas amídlas, tá aqui. Sim, rapaz, eu acho que eu já tirei a sua apêndice. Ele disse, não, doutor, a minha apêndice ainda tá aqui, eu nunca tirei a minha apêndice, não. Ele disse, me diga uma coisa, você não foi casado com a Sônia, não? Já fui, fui sim, casado com a Sônia, se eu sabia que eu já tinha tirado alguma coisa do senhor. Eita menina cunha, rapaz, aí na faculdade de direito, o professor chamou o aluno e disse, eu vou fazer uma prova oral com você. O aluno disse, pois não, professor, me diga uma coisa, o que é estelionato? Aí o aluno disse, olha, estelionato é o que o senhor professor está fazendo. Aí o professor brabo olhou assim e disse, que é isso, rapaz, explique-se. Ele disse, olha, professor, segundo o código penal, comete estelionato todo aquele que se aproveita da ignorância do outro para prejudicá-lo. Eita menina, é desse jeito, rapaz, a cunha ali dentro, a cunha ali fora, e uma revista masculina, ingresa, promoveu um concurso para premiar a melhor definição de esposa. é, e olha o texto ganhador, é simplesmente uma maravilha, olha mesmo, esposa é aquela pessoa amiga e companheira que está sempre ali ao seu lado para ajudá-lo a resolver os grandes problemas que você não teria se fosse solteiro. A cunha ali dentro, a cunha ali fora, rapaz, é desse jeito, olha, e uma escola do Brasil promoveu uma viagem para a Grécia, olha, aí foram as alunas tudinhas, a escola é só de mulher, só de mulher, foram as alunas tudinhas, quando chegaram lá, rapaz, aí ia passando assim por aquelas estátuas gregas, né, aí uma comentou com a outra, disse, mulher, você viu o pinto daquela estátua, como era grande, aí a outra disse, mulher grande e frio, eita menina, é desse jeito, rapaz, e o cabra era meio abestalhado, aí conversando com um amigo dele, aí depois que ele tinha casado, um amigo dele perguntou, disse, e aí rapaz, como é que está o casamento? disse, olha, nós somos um casal muito moderno, viu, disse, é mesmo, é um casal moderno? disse, é, nós dividimos as tarefas tudinho, lá em casa eu lavo, cozinho, lavo a louça depois, eu lavo a roupa, eu passo, faço faixa, imagina, lavo o quintal, aí o amigo olhou e disse, peraí rapaz, e sua mulher? disse, não, minha mulher, ela que se lava sozinha, eita menino, rapaz, olha só, a loura vinha na estrada dirigindo o carro dela, rapaz, no sentido contrário, aí foi reduzindo a velocidade, para não colidir, assim, com o carro do homem que vinha dirigindo, aí o homem gritou assim, vaca, a loura que não era de levar desaforo para casa, gritou na mesma hora, disse, corno, lá na frente um pouquinho, bem, aquela confusão, no outro dia no jornal, estava escrito, por causa de uma vaca na pista, a loura está acidentada no hospital, é desse jeito, menininha, aquela senhora vai saindo do cabeleireiro, toda chique, né, aí, rapaz, encontra assim, com um daqueles caba gozador, e a mulher toda chique, aí disse, oi, tudo bem, o rapaz disse, oi, tudo bem, como vai a senhora, ela disse, me diga uma coisa, quantos anos o senhor me dá? Ele olhou assim, disse, olha, pela sua pele, eu vou lhe dar uns 20 anos, pelos seus cabelos, uns 19 anos, pelo seu corpo escultural, uns 18 anos, ela disse, mas que galanteador é o senhor, se calma, eu ainda não sou meio, a menina é desse jeito, e a loura, foi viajar de avião, nunca tinha viajado de avião, na vida, quando entrou no avião, aí chegou aquela aeromoça, muito gentil, aí ofereceu um chiclete, para ela, né, aí ela olhou e disse, mas para que esse chiclete, para que serve? Aí a aeromoça, muito simpática, olhou para ela assim, disse, olha moça, isso é para não dar problema no ouvido, dor de ouvido, por causa da compressão, lá em cima, quando o avião sobe, sabe, ela disse, está bem, aí o avião subiu, o voo foi tranquilo, e tudo, quando chegou no destino, ela foi a última a desembarcar, aí chegou perto da aeromoça assim, aí disse, minha filha, por gentileza, eu já posso tirar o chiclete aqui, dos meus ouvidos, eita menina cunha, rapaz, e no quartel do exército, aí é que acontece problema, aquele sargento vibrador, rapaz, chegou, botou a tropa todinha assim, na frente dele, aí disse, soldado Melo, o que é a pátria? O soldado Melo responde, na mesma hora, fazendo continência, disse, é a minha mãe, senhor, disse, muito bem, soldado Melo, atenção, soldado Campos, para você, o que é a pátria? É a mãe do soldado Melo, senhor. A cunha ali dentro, a cunha ali fora, rapaz, e o brasileiro, foi clandestino, para os Estados Unidos, aí foi procurar um emprego, lá nos Estados Unidos, quando chegou, na hora de ser entrevistado, no emprego, aí o cara olhou para ele assim, disse, olha, o cargo aqui, requer bastante responsabilidade, o senhor tem que ser muito responsável, aí disse, olha, então o senhor está diante da pessoa certa, é, e quem poderia me dar referências suas? A polícia federal, disse, como assim a polícia federal? Não, é que no desfalque do banco, quando eu trabalhava lá no Brasil, eles disseram que eu era o responsável, a cunha menina, é desse jeito, rapaz, e a avó do soldado Cassiano, resolveu visitar o netinho no quartel, chegando lá, ela encontrou o capitão, olhou para o capitão, disse, capitão, eu vim visitar o meu neto Cassiano, ele serve aqui nesse regimento, não serve? Ele disse, olha, minha senhora, ele serve sim, só que hoje ele saiu, e pediu licença para ir para o enterro da senhora, a cunha ali dentro, é com ele fora, é com ele dentro, é com ele fora, é com ele mesmo dentro, é, o cabra estava preso na delegacia, por desacato da autoridade, aí o advogado compareceu lá, amigo da família, para libertar o cara, quando chegou lá, foi perguntar ao presidiário, né, o que é que tinha acontecido, que era para poder defender ele, ele disse, olha, o negócio é o seguinte, doutor, eu estava passando pela rua, rapaz, e quando de repente eu vi, um monte de gente, rapaz, aquele gente assim, aquele povo tudo curioso, né, e estavam, ele estava num acontecimento lá, rapaz, que estava todo mundo socorrendo, uma prostituta, que estava tendo um filho, uma prostitutazinha, estava tendo um filho, rapaz, aí um guarda se aproximou de mim, e perguntou, o que é isso, aí eu disse, é a p*** que pariu, eita, rapaz, eu espero que isso nunca aconteça com você, mas se você for um dia assartado, lá na minha Paraíba, você vai presenciar um assartante desse jeito, ele vai chegar perto de você e vai dizer assim, isso aí bichinho, isso é um assarto, arriba os braços, não se bula, olha, não faça pantim nem munganga, passa vexado o dinheiro, senão eu planto a peixeira no teu bucho, e arranco os teus fatos, tudo de ir para fora, perdão, meu padinho, padincisso, mas é que eu estou com a fome, cachorra da molesta, é rapaz, fuleiragem acontece em todo lugar, até dentro da geladeira também, olha, o copo de vinho chegou e começou a insultar o copo de leite, aí disse, ô branquelo, porque você não vai pegar um só rapaz, tu está branco demais, aí o copo de leite olhou para ele assim e disse, e você, que ferra a saúde de todo mundo, ataca o fígado, causa cirrose, gastrite, embreaga as pessoas, mata as pessoas no trânsito, aí o copo de vinho olhou e disse, é, está certo, você está certo mesmo, só que tudo isso que você está falando é verdade, só que tem um detalhe, um pequeno detalhe, a minha mãe é uma uva, e a sua é uma vaga, a cunha ali dentro, a cunha ali fora, a cunha ali dentro, a cunha ali fora, a cunha ali dentro, essa é para cunhar mesmo dentro, o caba no orelhão, o rapaz na fila do orelhão, e a bichinha na frente assim só, obrigado, 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 o cara disse, aí bichinha, que demora da mulher ter essa aí, tu fica aí só agradecendo, está agradecendo o que? Ah, desculpa, é porque eu disquei aqui um número qualquer e perguntei, quem é a bicha mais gostosa desse mundo, aí uma pessoa muito simpática e gentil, do outro lado respondeu, tu, 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 a cunha menina, é rapaz, agora eu vou dizer para tu, porque quando o caba está bebo, tem umas coisas que é difícil do cara dizer, e tem outras que é impossível, macho, difícil do caba dizer quando ele está bebo, é por exemplo, indubitavelmente, é, preliminarmente, olha só, o original não se desoriginaliza, agora, impossível do caba dizer, quando está bebo, aí é essa aqui, eita, que menina feia, desencana, eu não estou nem afim de transar, chega, eu já bebi demais, sai fora, você não é nem meu tio, a cunha ali dentro, a cunha ali fora, a cunha ali dentro, a cunha ali fora, a cunha ali mesmo dentro, meu filho, é, rapaz, depois de 38 anos de casado, a velha chegou para o velho, olhou e disse, ô meu velho, meu velho, você se lembra o que você me falou, há 38 anos atrás, quando nós se casemos, quando eu estava com essa camisola aqui, me lembro, minha velha, me lembro demais, olha, eu falei assim para você, você está maravilhosa nessa camisola, Clarice, olha, eu quero mamar nos seus peitinhos, até deixar eles secos, depois eu quero transar com você, até deixar você acabada, toda murcha, ela disse, agora, meu velho, depois desses 38 anos, o que você tem a dizer? Missão cumprida, eita rapaz, é desse jeitinho, em restaurante acontece, muito negócio desmantelado, né, aqueles casal bem chique, né, aquele caba que só anda de paletó e gravata, a velha que só anda de sapato alto, levaram os dois filhinhos, assim, mais ou menos de 8, 10 anos, para jantar no restaurante, quando terminaram a janta no restaurante, aí o caba pediu a conta, disse, ô garçom, por gentileza, me traga a conta, agora, junte esse resto de comida aqui, coloque aí no recipiente, para eu levar para o meu cachorro, lá em casa, aí o menino olhou para a irmãzinha, disse, ô ba, papai vai comprar um cachorro para a gente, a cunha ali dentro, a cunha ali fora, meu filho, é desse jeito, rapaz, no carnaval da Bahia, aí o trio eletro já ia saindo, aí o cantor da banda do trio eletro, chamou uma bichinha, para dar o grito de guerra para o Broco, para o Broco sair, a bichinha não contou conversa, pegou o microfone, subiu lá em cima do trio eletro, e gritou, se pelos poderes de gay que sou, eu queimo a rosca, a cunha menino, rapaz, seu Sivirina, estava com uma mulher doente, aí chamou o doutor Babau, médico lá da região de Picuí, da minha terra, aí o doutor Babau entrou, aí foi visitar a dona Sivirina, que estava meio doente, aí olhou, lá dentro do quarto, com um pedaço ele saiu, aí voltou de novo, aí voltou, aí disse, seu Sivirina tem uma chave de fenda, o velho emprestou a chave de fenda, ele foi lá dentro do quarto, aí voltou, disse, o senhor tem um martelo, o velho emprestou o martelo, ele foi lá dentro do quarto, voltou, se o senhor tem um alicate, aí o velho emprestou o alicate, ele foi lá dentro, voltou, aí o senhor Sivirina olhou e disse, e agora o doutor, ele disse, o senhor tem aquela chave de cano, aí o senhor Sivirina disse, mas pelo amor de Deus, E minha mulher, doutor, o que é que tá havendo? Não, não, calma aí, eu nem examinei sua mulher ainda, que eu não consegui abrir nem minha maleta. Pacunha, menina, é desse jeito, rapaz, bicha, tem muito de manter ele, né? A bichinha chegou pra outra conversando, ele disse, ai, Rodriguinho, eu estou com uns planos maravilhosos para o futuro. A outra bicha disse, o que é, bicha? Que tu tá com um plano de quê? Olha, tu imagina, eu acho que eu vou ser um banqueiro de sucesso, vou abrir um banco, olha, com o meu nome, já que meu nome é Betinho, vai ser Banco Betinho. Se Banco Betinho, que ideia maluca é essa, bicha? Olha só, eu tô pensando assim até no slogan, aplique no Betinho, deposite no Betinho, coloque tudo no Betinho. Olha, meu amigo, eu vou lhe dizer um negócio a tu, se tu for um caba bonito assim, feito eu, e for um dia no Rio Grande do Sul, e por um acaso tu for assartado, tu pode ter certeza que o assarto vai ser desse jeito. Ó, guri, ficas atento, isso é um assalto, levanta-te os braços, e te aguenta, tche barbaridade, me pega logo aqui por trás, senão eu te roubo, tchezão. Eita, rapaz, é desse jeito, e num programa de rádio, né, o locutor botou a ouvinte pra participar, aquele locutor gozador, aí a ouvinte começou lá a chorar e disse, olha, eu não aguento mais, é muito difícil a vida da gente, sabe, eu sou uma pessoa que, eu tô passando por uma situação muito difícil, o locutor disse, qual é o seu problema, dona Neuza? Ela disse, olha, eu amo e não sou correspondida, aí o locutor disse, então vai reclamar pro correio, né, dona Neuza? a cunha ali dentro, a cunha ali fora, a cunha ali dentro, a cunha ali mesmo dentro, rapaz, o caba tinha uma namorada, fazia três anos, mas a mãe dele não conhecia, e ele resolveu casar de repente, ele pegou a namorada, e mais três amigas da namorada, levou lá pra mãe dele, chegou lá, olhou e disse, mãe, eu resolvi me casar, e eu trouxe aqui essas quatro mulheres, pra senhora adivinhar com qual delas eu vou casar, aí a mãe olhou, 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 e disse, essa primeira aqui da ponta, aí ele olhou e disse, mas mãe, como é que a senhora sabe, a senhora acertou em cheio, ela disse, porque eu não gostei dela, a cunha ali dentro, a cunha ali fora, a cunha ali mesmo dentro, rapaz, olha só, o caba chegou, levou o cachorrinho dele no veterinário, e disse, doutor, por favor, eu queria que o senhor fizesse um negócio aqui no meu cachorro, a doutor olhou e disse, mas seu cachorro tá muito bem de saúde, meu amigo, não tem problema nenhum, ele disse, não, faça o favor, corte o rabo do cachorro aqui, mas corte pelo pezinho, pra não deixar nem aquele cotoquinho, disse, mas meu amigo, como é que você vai fazer isso num cachorro tão bonito como o do senhor, faça isso no rabo do pobrezinho não, ele disse, faça doutor, faça, porque, olha, não é implicância com cachorro não, é porque minha sogra inventou de passar uns dias lá em casa, e eu não quero ver nenhuma manifestação de alegria, a cunha menina, rapaz, o caba tava bebendo com os amigos, já era de madrugada, e o caba com medo da bronca, da mulher, aí chegou em casa, foi na pontinha dos pés, aí foi logo emburacando debaixo do lençol, aí viu a mulher toda gostosa dormindo lá, ele disse, é aqui mesmo, ou logo dá uma, aí tomle, 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 com um pedaço, quando ele terminou, ele foi no banheiro pra se lavar, quando chegou no banheiro, tava aquele bilhete, assim, desse jeito, disse, querido, não faça barulho, a gente vai ter que dormir no quarto das crianças, porque mamãe chegou de surpresa, e está na nossa cama. A cunha ali dentro, a cunha ali fora, a cunha ali mesmo dentro, e essa é dentro mesmo, é perto do quartel do exército, chegou o oficial, parou o caminhão naquela esquina, que tava aquelas meninas de vida difícil, rodando a bolsinha, aí chegou, ele desceu do caminhão, se aproximou e disse, minha senhorita, por gentileza, a senhora aceita a minha companhia? Ela disse, são uns 20 reais, se for completa. Ele olhou e disse, mas a senhora aceita? Eu pago os 20. Ela disse, claro. Ele foi no caminhão, abriu a porta, para trazer eles, companhia, ordinário, macho. Eita menina, a cunha ali dentro, a cunha ali fora, rapaz, e um português, aí andando pelas ruas do Rio de Janeiro, quando de repente, apareceu um bandido daqueles do morro, com um revólver na mão, e foi logo dizendo assim, pare! Aí o português fez, ímpere! Aí o ladrão sem entender nada, ele olhou assim, disse, você não tá vendo que eu tô te roubando, rapaz? O português olhou pra ele, disse, se você roubar assim, eu não brinco mais não. Eita menina, a cunha ali dentro, é, o coelhinho daqueles feupudos, branquinhos, tava lá fazendo o seu cocôzinho de manhãzinha, né? Aí de repente, rapaz, ele olhou do lado, tinha aquele urso grandão, fazendo a mesma coisa, dando a sua cagadinha, né? Quando de repente, rapaz, o urso olhou pro coelhinho e disse, sei coelhinho, você não se incomoda de ficar com os pelinhos todos sujos de cocô, não? Ele disse, eu não, não me incomodo não, isso aí é normal. O urso não contou conversa, pegou o coelhinho e esfregou na bunda dele. Eita com ele fora, menina, rapaz, e mané putense, meu primo. Mas rapaz, chegou em São Paulo, aí não entendia nada desses negócios modernos, chegou numa lanchoneta, aí viu os que acabam pedindo lá, me dá um hot dog, um hot dog. Aí ele chegou pro Gasson e disse, ei, que diabo é esse tá de hot dog aí? O Gasson disse, é cachorro quente. Ele disse, cachorro quente? Homem, lá na minha terra, ninguém esquenta o cachorro não, pra comer não. Aí olhou, ficou olhando pra lá, o Gasson saiu, aí com um pedaço da foma, apertou, ele disse, ei, Gasson, vem cá, me traga um cachorro quente desse aí, pra eu experimentar. Aí o Gasson foi, trouxe, quando ele olhou assim, que abriu o pão, aí disse, ô gente, que diabo é isso, rapaz, só porque eu não sou daqui, vocês tinham que me dar justo, esse pedaço do cachorro. Eita, meu filho, a cunha, rapaz, e o médico? O médico chegou no quarto, aí olhou pro paciente, aí disse, olha, eu tenho duas notícias pro senhor, uma boa e outra ruim. Sou, doutor, homem, pelo amor de Deus, doutor, tá tudo doendo aqui, me fale primeiro a ruim, doutor, deixa a boa pra depois, pelo menos eu vou me alegrar um pouquinho. Rapaz, então eu vou dizer a ruim o senhor, a gente, a gente amputou a perna do senhor errada. Sou, meu Deus, doutor, como é que o senhor pode fazer um negócio desse comigo? Mas calma, calma, que aí vem a notícia boa, a sua perna que tava ruim, tá melhorando. A cunha, menina, rapaz, e o médico? O médico chegou, ligou pro paciente, disse, Alfredo, é, os seus exames já estão prontos, viu? Sim, doutor, e aí, tudo bem? Se bem nada, rapaz, olha, eu tenho duas notícias para lhe dar, uma ruim e uma terrível. Eu disse, homem, doutor, e qual é a ruim? Olha, você tem apenas 24 horas de vida. 24 horas, meu Deus, não pode ser, e depois disso, doutor, ainda tem uma notícia terrível. Sim, tem uma notícia muito ruim, é a péssima mesmo. Só, doutor, e o que é? Só, é porque eu tentei ligar ontem pro senhor, mas o seu telefone só dava ocupado. A cunha, menina, rapaz, e tu aí, que já viu tudo no mundo, eu vou dar um exemplo de coisas que ninguém nunca viu. Escuta só, ex-corno, tu já viu? Ex-boiola, tu já viu também? Filho de prostituta chamado Júnior, Roberto Carlos de Bermuda, genro com retrato da sogra na carteira, enterro de anão, santo de óculos, cabeça de bacalhau, chefe de vivo, entrevistado do Ibope, papel engenhante com nem banheiro público, e japonesa vesga. Rapaz, e os casal brigam demais, né? O casal ia brigando, aquele negócio todinho, o cabra dirigindo, e eles iam naquela estrada, uma briga danada, e já lá pastando, um sem se falar, um sem olhar para a cara do outro, né? Quando ia passando numa fazenda bem esquisita assim, aí tinha lá uns porcos, um jegue, umas mulas, né? Aí o marido, para se vingar da mulher, vai logo dizendo assim, parentes seus, é? Aí ela disse, sim, meus cunhados. Homem, rapaz, não tinha pareia não do moleque sininho, aquele era desmantelado demais, né rapaz? Sininho, chegou na sala de aula, a professora disse, Sininho, me diga o nome de um vírus. Ah, professora, vou dizer o mais nocivo de todos, o vírus do Ipiranga. A professora Teresinha, rapaz, pergunta para Sininho, né? Sininho, o que é que acontece com um pedaço de ferro deixado ao ar livre? Aí ele diz, e ferruja na mesma hora, né professora? Muito bem, Sininho. e com um pedaço de ouro deixado ao ar livre. Ah, o primeiro que passar leva na mesma hora. Rapaz, e o moleque Sininho? Chegou na boneca do seu Manazinho Pinheiro e disse assim, seu Manazinho, seu Manazinho, tem cafezinho aí? Aí ele disse, tem cafezinho. Quanto custa o cafezinho? Seu Manazinho disse, cinquenta centavos. Ele olhou e disse, e o açúcar? Ah, o açúcar é de graça. Então me dê uns dois quilos de açúcar aí. Mas Sininho chegou para a mãe dele e foi logo dizendo assim, disse, mãe, mãe, me dê um dinheiro aí. Aí a mãe dele disse, para que você quer dinheiro, meu filho? Ah, mãe, é para dar um velhinho. Ah, meu filho, para dar um velhinho, mas que coisa bacana, meu filho. Que velhinho é esse? Ah, mãe, é seu ligo, é o velhinho que grita assim, olha a pipoca, olha a pipoca quentinha. Rapaz, o cabo arrumou uma mulher bonita, arrumada, e foi para o motel com ela, né? Quando chegou no motel, percebeu que tinha o carro de um amigo dele estacionado lá dentro de um quarto daqueles, né? Ele disse, mas pia mesmo, o cabo era gozador demais, disse, eu vou fazer uma sacanagem com ele. Quando chegou perto do carro, notou que tinha um vidro aberto, né? O vidro do passageiro estava aberto. Aí ele foi lá, pegou um porta-CD e roubou, aí disse, não, depois eu entrego a ele, só para ver como é que vai ser, né? Aí foi-se embora. Quando chegou no outro dia, rapaz, encontrou com um amigo no trabalho, aí disse, e aí, Fernando, tudo beleza, rapaz? Eu disse, cara, estou muito irado, rapaz. Mas por que isso, rapaz? Ontem minha mulher pegou meu carro, rapaz, para ir lá na casa da mãe dela, que a mãe dela estava passando mal, e danado, rapaz, que abriram o vidro do meu carro lá, roubaram o meu CD tudinho. Então, minha mãe, muito preocupada, rapaz, com uma filhinha que estava doida para se casar, aí vai logo dizendo, olha, então, minha filha, você gosta mesmo dele? Eu sou amarrada nele, mamãe. Ele é tão carinhoso comigo, aí ele só me chama de minha gatinha, minha lebrezinha, minha coelhinha. Aí a mãe, experiente demais, diz, é, minha filha, eu sei, no começo é assim, mas depois os bichos vão crescendo, aí é minha vaca, minha baleia, minha elefanta. Com minha bicha, rapaz, aí o boiolazinho, era muito delicado, né, e tudo, e já estava assim, era religioso demais, estava indo para a igreja todo dia, com a bíblia debaixo do braço, ele estava lá com o nariz empinado, ia passando, aí passou aqueles cabos, aqueles caminhões, os cabos no caminhão, né, de lixo e tudo, aí os cabos começaram a gritar, aí o cabos se lascam todinho no chão, o caminhão pega fogo, aquele negócio todinho, aí a bicha solta a bíblia assim, olha para o céu e diz, ai Jesus, dessa vez você arrasou. Rapaz, aí o cabos encontra com um amigo dele no bairro, vai logo perguntando, vem cá meu amigo, vem cá por favor, você gosta de mulher com peito caído? Ele fez, não, não gosto não, e você gosta de mulher com celulite, assim, barriguda? Ele disse, não, também não gosto não, e você gosta de mulher que tem mau hálito, que vive reclamando da vida, que a vida é uma merda o tempo todinho? É claro que não rapaz, você está maluco? Se então você deixa de dar em cima da minha mulher rapaz. Minha professora Terezinha sofria demais com o sininho rapaz, era um desmantelho rapaz, uma vez ela chegou na sala de aula, aí foi perguntar, ela disse, para que serve a ovelha Marcinha? Aí Marcinha vai dizer desse jeito, para nos dar lã, professora, muito bem, minha filha, Marquinho, para que serve a galinha? Aí Marquinho vai e diz, para nos dar ovos, professora, muito bem, meu filho, sininho, para que serve a vaca, sininho? É para passar dever de casa para a gente. Rapaz, e o moleque sininho chegou morrendo de rir na escola, rapaz, não chega, se mijava de dar risada, né? Aí a professora olhou para ele e disse, sininho, o que foi que houve? Qual o problema? Por que você está rindo tanto, menino? Ele disse, Ah, professora, é porque eu vi uma coisa muito engraçada, eu estou rindo demais. Mas o que foi que você viu, menino? Eu vi um gato comendo um rato. Mas o que é que tem? Qual o problema? Um gato comendo um rato? Isso é besteira. Ah, mas de camisinha eu nunca tinha visto, não. Homem, três moleques, conversando na escola, aquele moleque sininho desmantelado, né? Aí um Carlinho vai e diz, desse jeito, diz, meu pai, só com um grito, assustou um rinoceronte, Aí, rapaz, Alessandro, vai de desse jeito, diz, meu pai, só com um murro, matou um javali. Aí, sininho irritado com a mentira dos outros, vai de desse jeito, Pois, meu pai, vocês já ouviram falar assim no mar morto? Aí os outros disseram já. Pois é, foi meu pai quem matou. Se o riso é seu maior tesouro, aqui tem um bom murro, cantão entre os coros. Deu muita risada, meu filho. Se divertiu, essas piadas foram gravadas há mais de 20 anos, viu? Isso é pra tu ver como tá atual ainda, só pra gente dar muita risada, relembrar essas piadas muito maravilhosas. E você curtiu, se você curtiu aí, as 69 melhores piadas do Tom e volume 22, por favor, deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva no canal, que é muito importante pra nós, e se inscreva no nosso canal. Se inscreva aí, esbaforido. Se você tá ouvindo pela sua plataforma de áudio favorita, também se inscreva aí no Tom e dos Coros Podcasts, beleza, meu filho? Pra tu receber as notificações aí. Bacana? Então a gente vai simbora, semana que vem tem mais 69. As 69 melhores piadas do Tom e uma piada encangada na outra. Acuia ali dentro, acuia ali fora. Vai, menino! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL